Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou Francisco Gisele e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre lei da atração. Afinal, o que é lei da atração? Como funciona? Como aplicar? Qual é a existência? Exercícios, dicas e mensagens, áudios também para praticar. Tudo isso você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Mas antes eu quero convidar você que não é inscrito ou inscrito aqui no canal, clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo em primeira mão, claro. Já deixe seu joinha nesse vídeo porque ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo também com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais porque assim mais pessoas vão ficar aí por dentro dos conteúdos aqui do canal e também ficarem sabendo sobre a lei da atração e exercícios e tudo mais. E outra coisa também eu quero convidar você que ainda não me segue no Instagram a clicar também, a me conhecer também lá no Instagram, me seguir lá porque por lá também vai ter alguns conteúdos exclusivos, alguns exercícios, algumas imagens para você praticar também por lá. Então me segue lá, está aqui na tela, está aqui por aqui na tela, então me segue para você não perder nada. Mas resumindo, hoje eu vou falar sobre a lei da atração, igual eu falei, mas você pode acompanhar tudo sobre a lei da atração, exercícios, áudios, mensagens, mapas e tudo mais aqui no canal. Vai ter uma série especial para você aí que quer saber mais, quer praticar, quer fazer esses exercícios e tudo aqui no canal. Então, antes de mais nada, roda a vinheta! No vídeo de hoje, igual eu falei com você, eu vou falar um pouco sobre a lei da atração, como praticá-la, como ativá-la e outros tópicos. Porém, para isso, você tem que entender uma coisa relativa à lei da atração. Primeiro, entenda que assim como o sol vem todos os dias, por mais que o dia esteja nublado, você não consegue vê-lo, você sabe que o sol está ali, por trás das nuvens. Então você sabe que o sol, por mais que esteja nublado, que esteja chovendo, o sol está ali, só que você não vai conseguir vê-lo, mas você sabe da existência dele, da presença dele. Assim, a mesma coisa com a lei da atração. Por mais que você só tenha conhecido ela agora, ela já está ativa na sua vida, inúmeras vezes, há anos. E você já pode ter sido, já pode ter sido, na verdade, digamos que influenciado, tendo resultados com a lei da atração, sem mesmo saber, tanto positivamente quanto negativamente. Isso você vai saber também durante essa série e todos os detalhes de como fazer, certamente, os pedidos, de como receber, de como saber também que estão ocorrendo resultados e que já está dando certo. Então, para isso, você tem que ser inscrito, novamente, te convido, inscrito, inscrito aqui no canal, clique no botão inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo especial dessa série. Mas, voltando, igual eu falei, você tem que saber que, assim como o sol está por trás das nuvens, por trás das nuvens, quando está dublado, quando está chovendo, o sol ainda está ali e está fazendo todo o trabalho dele. Ele amanhece e está ali o sol. Ele não vai, ah, hoje está chovendo, o sol não vai, não, pelo contrário, tá? O sol está ali presente. Basta você saber da existência dele, saber que ainda tem sol ali, tá? Assim como a legislação, você pode ter conhecido somente agora, tá? Você ficou sabendo somente agora, só que ela já está ativa, já está em funcionamento a vida inteira. O que significa isso? Exemplo, você acorda de manhã e já começa pensando. Hoje o meu dia vai ser uma beleza. Vou sorrir, vou abraçar, vou cumprimentar. Hoje em dia, em época de pandemia, é meio difícil, mas vou sorrir, vou mandar mensagem de bom dia para as pessoas. Vou... tudo. Você pensa coisas positivas ao amanhecer, tá? É bem provável que o seu dia seja um dos melhores possíveis. Por quê? Porque você já começou o dia pensando positivamente, tá? Você já começou, digamos, dando start, ligando a chavinha ali, apertando o botão verde para que seja tudo maravilhoso, tudo interessante, tudo de bom e do melhor, tá? No seu dia. Assim como você desejou para o próximo, você também vai obter os melhores resultados, tá? E isso é muito, 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 muito certo de que você vai obter os melhores resultados nesse dia. Agora imagina o outro cenário, tá? Você acorda já com raiva, é um dia que você não gosta da semana. Por exemplo, tem gente que não gosta de segunda-feira. Já acorda segunda-feira já bravo, brava. Já pensando que tem trabalho tal para entregar. Tem tantas horas de trabalho no dia. Já vai encontrar aquele chefe, por exemplo, que seja na reunião online. Aquele chefe ou aquela pessoa que você não se dá muito bem. Você já coloca aquela carga pesada ao acordar no seu dia. E você atrai isso, porque você começou o seu dia. A primeira coisa do seu dia, você começou já pensando errado, que vai dar tudo errado, que vai ficar nervoso, nervosa. Primeira coisa, mude seu pensamento ao acordar, tá? Primeira das primeiras coisas, antes de você se levantar da cama. Não vai escovar o dente, não vai escovar o dente, não vai escovar o dente, nada. Levantou, acordou, abriu os olhos. Acordou, já pensa. O dia vai ser bom, o dia vai ser ótimo, vai ser mágico, vai ser tudo. Se você tiver, for praticando alguma religião, tá? Porque a lei da atração, ela não é, não se classifica por uma religião, nada, tá? Independente de religião, você pode aplicá-la, tá? E independente de crença, também, você, se tiver uma religião, você faz uma oração, reza, alguma coisinha de gênero da sua religião, tá? Faz algum, né? Nada que você acordar aí. Que também é bem interessante, é bem relevante e ajuda também você a firmar com você mesmo, tá? Na sua crença religiosa aí também. É o que você deseja de bom pro dia, tá? Segunda coisa, não, 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 diga que as coisas não vão dar errado, tá? Pelo contrário, diga que as coisas estão dando e vão dar certo. Já pensa, por que que tem que pensar que já tá dando certo? Porque aí você já tá construindo pedaços por pedaços a lei da atração. Você vai entender melhor nos próximos vídeos, onde você tem que ver, né? Igual muitas pessoas falam de ver para crer, não, você tem que crer para ver. Não tem que negócio que, ah, eu somente vendo que eu vou acreditar, me mostra, senão eu não vou acreditar. Não, você já tem que acreditar e depois ver. É a mesma coisa da lei da atração, você tem que acreditar, nossa, olha, eu tenho um carro novo. Imagina, sinta o carro novo, sinta o cheiro dos plásticos do carro, sinta você passando a mão na lataria desse carro novo, tá? Sinta você dirigindo em uma, na sua cidade, em um lugar que você gosta muito, você com esse carro novo. Se imagine, viva realmente isso, que futuramente você vai obter meios de conquistar esse carro. Muitas pessoas erram, muitas vezes achando que, ah, eu vou praticar a lei da atração, vou fazer os exercícios, que assim, de uma hora para outra eu vou conseguir o que eu quero, vou comprar um carro, vou... Pode ser, tá? Não vou falar que não. É possível você sim pensar hoje no carro, amanhã você, ainda hoje você participar de um sorteio, se cadastrar lá e amanhã você ser sorteado, sorteado para ganhar um carro. Só que, muitas vezes, as pessoas acham que você pensando a lei da atração, vai sozinho fazer, ah, não, quer ganhar um milhão de raios, então eu vou fazer ele ganhar um milhão de raios, pronto, ganhou. Não, você tem que fazer por onde? Você tem que, digamos que, trilhar esse caminho, tá? Você pensa positivo, imagina, acredita e vê. Depois você, né, sente aquilo que você está já conquistado, mesmo que não tenha conquistado ainda, você sente todas as emoções boas, todas as sensações de que já está com aquilo, né, realizado. E você sente o que você está, né, realizado com aquilo. Depois você começa a praticar coisas que você vai conseguir atrair mais rápido. Exemplo, é... Emprego. Muitas pessoas tem, usam várias técnicas, tem várias técnicas, tem mapa mental, tem os áudios mesmo de mentalizar que eu vou trazer aqui para o canal ainda, que são áudios potentes, mas fortes mesmo, você vai entender por quê, porque em uma semana você já consegue obter resultados rápidos e até menos, tá? Assim como alguns... Alguns vídeos de imagens também que eu vou trazer, que é bem rápido também. Mas voltando, você começa a praticar pensando que você não coloca, ah, eu preciso de um trabalho porque eu não estou conseguindo trabalho, esperar o carro passar. Você não vai colocar os seus problemas para conseguir um trabalho. Por quê? Porque para a lei da atração, para o universo e tudo mais, para as energias serem positivas, você não pode colocar energias negativas. Tipo, problematizar ou então, se, digamos, sentir coitado ou coitada. Por quê? Quanto mais coitado você se sentir, tipo, ah, eu estou sem emprego, eu estou... Nossa, eu estou muito triste porque eu estou sem emprego, estou sem dinheiro, eu queria pagar conta, eu queria fazer isso, aquilo. Por mais que você está sentindo assim, mais você vai se sentir assim. Pelo contrário, se você está precisando de emprego, está precisando pagar suas contas, você vai se sentir bem, vai saber que vai ter a hora, sim, de você pagar suas contas, de você ter o seu dinheiro de novo, novamente. Mas você vai se sentir bem antes de tudo. Porque se você não se sentir bem, você não vai conseguir, digamos que manter a energia positiva para obter o emprego que você quer. Entendeu? Quanto mais positivo você pensar, mais positivo você vai receber. Quanto mais negativo, mais negativo você vai receber. Então, pensa. Você quer um emprego? Pensa assim. Eu tenho um emprego. Um emprego dos meus sonhos. Você pode pensar um emprego específico ou não, tá? Você pode pensar que você está trabalhando alguma coisa que está te fazendo bem, está te fazendo realizado, realizada, e você está conseguindo pagar suas contas, tá? Esse é o primeiro passo. Você pode, sim, fixar, digamos que assim, especificar, só que o mais interessante nessa técnica em si é você pensar que você está obtendo resultados, independente de como seja, tá bom? E isso eu vou falar de uma história específica em breve também no próximo vídeo, que aconteceu várias histórias comigo, utilizando a lei da atração, e você vai saber nos próximos vídeos. E é bem interessante, você vai entender e você vai poder praticar também na sua vida e diariamente. Então, você pensa aí que você já conseguiu um emprego, você está tendo dinheiro suficiente para pagar suas contas, você se imagina indo no banco, pagando aquela conta específica, que você está preocupado, preocupada, e você feliz pagando aquela conta. Você imagina também que sobrou um dinheirinho, digamos que extra, tá? Para você ir no shopping, ou então fazer uma compra na internet de algo que você já quer faz tempo. Você se vê fazendo essas coisas, imagina. Principalmente, você pode fazer isso antes de tomar banho, ou então, antes de dormir, mas você tem que pensar sempre positivo, tá? Por que eu digo isso? Você se imagina trabalhando, imagina ali que você está tendo salário, que você está pagando suas contas, principalmente uma que você estiver aí muito, muito, muito preocupado, preocupada, você se imagina fazendo isso. Com o passar dos dias, você vai ver que você vai estar mais calmo, mais despreocupado, menos nervoso, menos nervosa. E você vai conseguir ver que as oportunidades estavam chegando para você, e estão chegando e vão chegar para você, só você que não estava vendo, porque você estava preocupado em se negativar, em ficar para baixo, entendeu? Em se sabotar, a auto-sabotagem, né? Ela é difícil, porque você não quer acreditar que você merece coisas boas, que você merece receber aquilo, que você tem oportunidades e tudo mais. Isso também aconteceu comigo, eu vou explicar para você nos próximos vídeos. Então, você não pode perder nenhum vídeo dessa série, tá? Então, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho para não perder meu vídeo na primeira mão do canal, deixe seu joinha nesse vídeo também, comenta, se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou alergia, comenta o que eu quero saber, tá? E outra também, me segue no Instagram, porque por lá também vou publicar algumas coisas novas, alguns conteúdos diferenciados, principalmente sobre a legislação. Mas, de uma forma resumida, a legislação funciona independente de você querer ou não, só que, pensando positivo, você atrai coisas positivas, você pensando negativo, você atrai coisas negativas. E você tem que, de uma forma ou de outra, digamos que parar de se auto-sabotar, tá? E vai ter vídeo de exercício sobre isso, de como não se auto-sabotar, vai ter sinais também de que já está vindo aí o que você pediu, já está funcionando e tudo mais, tá? E são sinais que você talvez não está prestando atenção, mas que já pode estar aí funcionando, já pode estar te mostrando resultados, e você não está prestando atenção corretamente. Então, é isso. O vídeo de hoje é mais para resumir como funciona, algumas das técnicas e tudo mais, mas nos próximos vídeos, principalmente no tal que eu falei, no próximo vídeo que eu falei, que eu vou dar exemplos de coisas que aconteceram na minha vida, você vai ver que na sua, talvez já aconteça e você deixou passar assim como eu deixei, eu não acreditava ou não, sabe, me auto-sabotava também, e passei a olhar com outros olhos, e praticar alguns exercícios que eu vou ensinar para você, que deu super certo, tá? Então, me acompanhe aí na série para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau.